Fazer live de MK demorou, logo menos eu faço para a gente O cara pelo jeito também começou a pouco tempo, mas já sabe fazer as paradinhas Beleza Ah, eu tinha toda a chance do mundo de pegar ele Deixei que dropar a abertura que ele me deu e me lasquei Nice Nice, counter O cara meteu um Rising Rush, estava defendendo tanto e ficou bravo Eu sou torpo para fazer minha lua no controle Fica tranquilo, não é só você não E eu apanhando o cara aqui O cara dropou o combo Peguei Nossa mano, estou dropando tudo hoje Pelo amor de Deus Estou dropando tudo que você imaginar Boa Peguei Eu estou errando tudo Boa, nice Rising Rush Boa Boa Nossa Morreu Tomou um bing bang ataque no meio da fuça agora Não sei fazer minha lua no teclado, mas no controle não Caraca Peguei Eu falei, estou dropando tudo, toda hora Eu pego a abertura para o combo e dropo Hum Ele esperou certinho a hora que eu abri a abertura A guarda Nice Vacilou Eu defendi Agora eu não vou dropar não Ah, usei o bagulho errado Acabei de falar Agora eu não vou dropar Nossa, me pegou ainda Agora eu não vou dropar Aí, dropei Pegou Filha da mãe Olha o Raul level 3 Raul level 3 Olha lá Defendeu Me lasquei Vou perder esse jogo ainda Se liga Na parada Gohan jovem Melhor que Gohan de todo DB Isso é verdade Fato Vou perder a partida ainda Peguei Perdeu Pelo menos com esse cara Dá para me reacostumar com os botões Eu jogava coffee no arcade E tinha pizzaria Até hoje não consigo fazer aqueles especiais O que me ajuda no arcade stick É o seguinte O padrão japonês são É que nem se fosse um quadrado Quer ver? Dá para ver a alavanca aqui? Dá Você bota ele Ele faz um quadrado Ajudando as meia lua Ajudando as meia lua Na frente E eu vou pegar E eu vou pegar E eu vou pegar Eu vou pegar